A energia térmica, às vezes a gente correlaciona ela com a água existente no nosso planeta. Então a gente precisa ver o tipo de correlação que a gente consegue fazer da água, de onde oriunda essa água, esse vapor da água que a gente está trabalhando. E aí, novamente, a gente tem a figura para a gente conseguir fazer essa correlação. Nessa questão, ele fala o seguinte, a fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado, então de onde vem esse calor? Essa é a nossa figura. E aí ele fala para a gente que ele tem que escavar um quilômetro em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar até 250 graus Celsius. Então a gente está com a água aí na forma de vapor. E aí ele mostra esse esquema. Ele começa a fazer essa escavação próximo ao magma, numa rocha permeável. E aí ele fala, nas regiões onde as placas tectônicas se encontram, como na Islândia, o magma está próximo da superfície. Então ele está trabalhando para a gente no magma. E aí ele deu todo o sistema. Ele pega essa água subterrânea e usa a energia dessa água subterrânea. A água aquecida gera vapor que pode ser empregada para impulsionar turbinas e gerar a energia elétrica. Então é essa água subterrânea que veio do magma que vai gerar o vapor para a energia elétrica. Então se essa água está vindo do magma, aqui ele fala para a gente, esse calor gerado é pela circulação do magma no subsolo, o gabarito letra A. A água aquecida A água aquecida Obrigado.